Gente, eu terminei esses dois aqui, eu vou até tirar o fundo pra vocês enxergarem melhor. Esse. Ah, é isso aqui mesmo. E na verdade é desse lado. Mas tem um anão atrás, então eu vou desenhar o anão agora. E eu acho até que a pintura não ficou tão ruim, então meio que vai ser isso aí. Essas cores e desse jeito. Agora, o que eu tenho que fazer é desenhar o anão, né? Mas depois disso... Ele é ruivo, né? Tem uma barba ruiva. Então, eu planejei uma série de vídeos pro canal que vai ficar bem, bem legal. Daí eu falo melhor daqui a pouco assim que eu terminar esse vídeo. Eu vou fazer só 15 minutinhos. Eu acho que essa barba tá muito grande. Eu acho que ele não tem a barba desse tamanho. Oh, droga. Desperteza. Agora eu vou ter que apagar nesse. Ok, ok. Vou desenhar em cima. Vai dar certo. Na leira de cima. Oh, Jesus. Agora sim. Acho que tem que aumentar um pouco mais isso. Acho que tá muito fraca essa opacidade aí. Não tá mais. Não tá tudo. Não tá mudando nada a opacidade. É a layer. Então, descobri. Problems. Eu vou deixar assim agora, porque ele já foi. Mas eu não gosto quando fica tão forte assim o traço. Que daí, quando eu quero ajeitar, não dá pra ajeitar. Direito. Como é que é uma sobrancelha de alguém que tá rindo? Tá, eu acho que a sobrancelha dele é essa aqui. Fica coladinha no próprio olho. Gente, essa expressão não tem nada a ver. Eu vou deixar a expressão pra fazer por último. Que daí eu pego uma referência. Eu preciso ter uma ideia de mais ou menos o tamanho da cabeça. E onde que vão ficar os olhos. Tá, eu não gostei. Eu vou fazer os seguintes. Eu vou... Queria... Não ter feito essa linha vermelha em cima da minha base. Mas tudo bem. Agora eu não tenho o que fazer. Eu, porque o... O rosto dele... Tá nessa direção. Ele tá, tipo, com os braços abertos. Acho que vai ser um pouco difícil fazer isso aqui sem uma referência. Mas vamos lá. Vou tentar. Eu fiz esses dois aqui sem referência. Eu sei que tem alguns erros aqui, principalmente no pé do Marvelous, que tá muito menor do que o outro. Sendo que ele tá lá frente, né? Esse aqui é o pé da frente, gente. Tinha que tá até maior se fosse pra... Pra ver perspectiva. Mas o negócio é que eu tô com uma preguiça de consertar. Agora eu já até pintei, já fiz tudo. Como eu acho que vai reduzir o tamanho e não vai dar pra reparar muito. Espero que ninguém fique reparando. Porque tem alguns erros que gritam, né? Pro olho da pessoa que tá vendo pela primeira vez. Espero que não seja o caso desse. Porque eu tô vendo esse erro faz tempo, mas eu não tô me incomodando muito com ele. Então eu achei que as pessoas talvez vão se incomodar muito. Dá pra resolver isso aí facinho. Só que eu não queria parar pra fazer isso. Considerando que eu tenho várias outras coisas. Que eu tava mais preocupada. Como a pintura, o próprio line art. Aqui o nariz dele seria bem menor. Seria mais ou menos aqui. Bem menor do que eu tinha feito. A barba também. Só que ele é um anão intelectual. Então eu acho que eu vou fazer um... Um óculos aqui ali. Porque eu acho que fica engraçado. E eu gostei dessa expressão aqui. Acho que a cara dele fica com uma expressão tipo... Meio serena. Meio confiante. Confiante. Tipo, muita cara do personagem e do... Cara que interpreta. Ele tem essa coisa assim. Ele faz umas piadas com uma cara muito... Serena. Muito... Não é nem séria. Uma cara de sabedoria. Ele fala umas coisas... Muito engraçada. No caso aqui ele tá dançando. Ele vai ficar dançando no meio da luta com essa carinha. Com essa carinha a gente não tem nada errado. Deixa eu fazer minha dança. Bora, para, para, pa, 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 pa. Tá. Tava vendo o horário aqui. Porque hoje eu vou ter que marcar o horário por conta própria. Foi isso que... Eu tirei o timer. Que depois de eu gravar esse vídeo eu vou ainda gravar aquele outro lá para a gente. Do meu novo projeto. Então eu basicamente terminei essa cena. Mas como eu disse, seriam várias. Então eu vou fazer quantas eu consegui fazer. Porque realmente eu planejei muitas. Muitas mesmo. Muito mais do que eu acho que eu sou capaz de fazer. Então eu vou fazer enquanto eu estiver agachando legal. Eu vou fazer. E tem várias aqui que eu tô achando legal. Então... É isso. Ele é um anão, mas ele não é um anão muito gordo, eu imagino. Ou talvez sim. Porque ele não é um anão guerreiro. Ele é um anão que nem usa armadura. Nem sei o que que ele usa. É uma túnica, olha. Tem uma roupa que dá para fazer isso. Deixa eu ver se eu consigo achar ela aqui. Peguei uma referência já para isso. E esse é um anão estudioso. Olha, eu vou fazer o cabelo dele mais desgrenhado aqui. Na medida do possível. Eu acho que assim ele tá muito certinho. No cabelo de anão. Ok. Eu acho que tá bom. Então eu acho que se ele tiver um colar maneiro. Meio único mesmo. Não sei o que. Não sei nem legal. Então eu vou fazer um colar aqui. Para ele. E vou fazer essa túnica. Uma túnica meio de magia. Que ele é druida. Gostei, viu? Parece roupa de druida. Na minha opinião. Na minha singela opinião. Quero fazer ele com uma pancinha. Porque eu acho engraçado. Se ele tiver uma pancinha. Eu vou botar a roupa aqui. Meio larga. Tem quase manga meio larga. Não muito, mas... O suficiente. Ele tem uma roupa meio hippie, né? Tá me parecendo. Mas eu acho que é válido o hippie por um druida, né? Ops. Eu fico cantando essa música. Eu fico tentando imaginar a cena. Na verdade é que fica na minha cabeça mesmo, né? Eu comecei para imaginar a cena. E aí simplesmente ela fica aí na minha cabeça. Depois. Isso aqui é a barba dele. Eu não sei direito como que eu vou fazer. Não sei a hora de pintar. Nem na hora de desenhar. Eu vou ter que dar uma olhada na outra referência. De novo, que eu gostei da barba do outro cara. Mas eu não prestei muita atenção nos detalhes. Então. Isso aqui a gente tem que rever. Agora a roupa dele. Eu vou pôr uma faixa aqui. Na barriguinha. Não sei direito porquê, mas tem uma faixa. Eu acho que tá segurando essa outra blusa. Pra ela não ficar voando demais. Sei lá também porquê. É porque ele tem uma barriguinha, né? Então eu tô segurando a barriguinha dele. Pra barriguinha não fugir. Gente, eu acho que ele tá muito a cara do personagem. Do cara que joga. Não sei se é bancada falar isso. Porque se o cara que joga achar que tá feio, ele vai achar que eu acho ele feio. Mas assim. Eu não acho ele feio. Eu acho que só que tá parecido. A vibe e tal. Tá bem parecido. E não foi de proposta, não. Ficou. Ficou parecido com ele. Na minha opinião, né? Vai saber também. E tá mesmo. Tentando arrumar esse pé aqui. Mas acho que tá mais ou menos entendível pra mim, pelo menos. Pra eu fazer o line art depois. Cara, eu gostei. A mão dele. Eu sinceramente não sei o que tá acontecendo nessas mãos. Ok? Acho que eu entendi mais ou menos essa aqui. E essa aqui. Mais ou menos também. Parece bom pra mim. Acho que ele tinha que ser mais gordinho, viu? Vou botar a túnica dele um pouco maior aqui. Tá, beleza. Acho que deu. Eu acho que passou aqui o tempo também. Só valeu. Ó, ficou legal. Acho que dá pra dar uma arrumadinha. Mas no geral, a base tá bom. Então, até o próximo link.